Tudo bem, Ramon de Assis, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, para a gente interagir sobre um tema importante, né? Do intestino, vamos falar? O prazer é todo meu, já é o de estar aqui, é uma honra, é uma felicidade muito grande e de um assunto tão importante. Sim. As pessoas não fazem ideia, eu acho que quando vai haver ali o tema, né? Como cuidar do intestino, já logo vão pensar, ah, é para ir ao banheiro todos os dias, para que a evacuação seja regular, tudo mais. Claro, isso é o primeiro e grande passo para a gente ter uma boa saúde do intestino. Sim. Mas está muito além disso. Sim. Cuidar do intestino, como eu sempre digo, né? A gente precisa ter esse entendimento de que a gente não pode delegar a questão da saúde para os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde, que são extremamente importantes, precisam ser nossos orientadores, né? A gente precisa se consultar com eles. Mas assumir a responsabilidade da saúde é de extrema importância. Então entender esses passos que a gente pretende dar a partir de agora é muito importante. E como cuidar bem do nosso intestino. E a naturopatia, é interessante, né, Ramon? Que a naturopatia, ela nos presenteia, né? Com formas maravilhosas e que nos ajuda muito a ter esse cuidado, né? E aí, cada dia mais, eu estou chamando a atenção das pessoas, né? Dos nossos telespectadores, internautas, meus amigos com quem eu encontro e comentam muito sobre os temas que você está trazendo para nós. A riqueza que é você conseguir, né, conciliar. Se você já faz algum tratamento com medicina convencional, né? A alopatia, que você consiga também agregar, conciliar o seu cuidado com a sua saúde com a naturopatia. Por causa das riquezas que ela traz para o cuidado do corpo, não é isso? Com certeza. Eu sou suspeito em falar. Mas, por exemplo, se você tem alguma preocupação com um órgão. Por exemplo, os rins. Ah, porque eu tenho caso na família que já teve cálculo renal, infecções renais e tal. Se você for a um médico, né, normalmente, ele vai vasculhar o seu rin naquele momento e se tiver tudo bem, te libera. Mas isso não significa que você não possa vir a ter problemas renais. Certo. Então, a naturopatia com a proposta de promoção da saúde, o que ela faz? Ela pode estar colaborando para que seu organismo funcione bem como um todo, inclusive os rins. A gente tem ferramentas, como eu costumo chamar, né, as plantas medicinais, que podem promover saúde, né? Podem fazer uma depuração nos seus rins, mantendo a boa saúde. Então, eu acho que é um excelente complemento, né? Já que o Ministério da Saúde incluiu, né, na portaria 971 de 2006, como terapias complementares, né? Como práticas integrativas complementares. Eu acho muito bacana isso, por quê? Porque tem como a gente preservar, é claro, né, a medicina convencional, como a medicina principal, mas introduzir, por exemplo, a naturopatia para promover saúde. Então, eu acho muito interessante essa proposta. No tratamento, então, cuidado intestino, geralmente quais são os suplementos? É isso que a gente pode estar usando, então, para preservar, né, prevenir, né, inclusive situações, né, que possam ser, que exigem um tratamento mais efetivo, né? Maravilha! Vamos entender primeiro que o pai da medicina, Hipócrates, há cerca de 2.200 anos atrás, tem várias frases célebres, né? Uma delas, o teu remédio será o teu alimento e o teu alimento será o teu remédio. Que também remete ao intestino. Mas uma outra frase que eu gosto muito, e que eu venho entendendo ela a cada dia, quando eu vou aprofundando os meus estudos, é que toda doença começa no intestino. Frase do pai da medicina. E por quê? Não é só da mobilidade que eu estou falando, né, e ele principalmente. Na verdade, é entender que o intestino também é chamado de segundo cérebro. E por quê? Porque nós temos trilhões de neurônios nesse intestino. Ele é um órgão, né, que tem autonomia. Aliás, é o único órgão que tem autonomia. O cérebro, ele administra todo o corpo, ele administra todos os órgãos e sistemas, mas o intestino não, ele tem autonomia própria. Então, ele recebe ordens do cérebro, mas ele também consegue funcionar sem a ordem do cérebro. Tamanha a importância deste órgão. Então, o que acontece? Ali que acontece uma grande alquimia do nosso corpo. A gente sabe que os hormônios são essenciais para a vida. Nós adoecemos do emocional, né, ansiedades, insônias, depressões, por causa de uma saúde e debilidade do intestino. Olha só o que eu vou dizer. Quando a gente tem um problema de tristeza, angústia, depressão, a gente vai procurar quem? O profissional desta área, o psiquiatra, né, normalmente, neurologistas, tudo bem. E, às vezes, passa-se um tratamento com uma medicação onde a pessoa vai ficar ali melhor e vai fazer um controle. Mas, muitas vezes, nós não nos ocupamos em saber que o problema está no intestino. Porque momentos tristes, preocupações, tristezas é do ser humano. Todos nós teremos ao longo da vida várias vezes. Então, nós entramos, por assim dizer, em pequenas depressões quase que constantemente. Quando você sabe de uma notícia triste, a gente entra. Mas o cérebro, que tem essa capacidade, entendeu que você entrou numa tristeza e manda sinais ali e o intestino produz mais hormônios que vão te tirar dessa depressão. Então, uma pessoa entra, perdeu um ente querido, entrou numa leve depressão e sai. Agora, aquela pessoa que não consegue sair de uma depressão, que precisa de procurar um psiquiatra, qual é o problema? O intestino. O intestino não tem subsídio, não tem matéria-prima para produzir os hormônios, que é lá que é produzido. Melatonina é o hormônio do relaxamento do sono. Dopamina é o hormônio do prazer. Serotonina é o hormônio da alegria, produzido no intestino a partir de um aminoácido chamado triptofano, que a gente precisa fornecer alimentos para que o corpo extraia ali o que ele precisa para produzir tudo isso. Para restabelecer a ordem, voltar à normalidade do organismo, é compreender o organismo como um todo e não tratar apenas do cérebro, do sistema nervoso. Ah, então vamos tirar aí a sua tristeza, vamos anestesiar a sua tristeza. Não, não. É cuidar do organismo como um todo, entender a origem daquele processo, que pode estar no intestino. Então, a naturopatia domina essa parte porque ela tem a capacidade de promover saúde. Então, além da mobilidade, que eu sempre digo, é importante, não vou deixar de falar hoje. Ah, meu intestino não funciona bem, não vou ao banheiro todos os dias. Isso é o primeiro passo para se ter a saúde do intestino. Então, você toma água na quantidade correta, né? Pega a calculadora 0,036, multiplica pelo seu peso e você terá a quantidade mínima de água que você precisa tomar todos os dias, independente se é calor, se é frio, se comiu comida salgada ou doce. Tomar isso todos os dias. É o primeiro passo para se ter a mobilidade intestinal. Segundo passo, ingestão de fibras. Nós estamos ingerindo cada vez menos fibras. E são as fibras que são chamadas prebióticos, que são o quê? Os alimentos das nossas boas bactérias do intestino, que acabam produzindo todas aquelas substâncias que eu falei no início. Então, nós precisamos ingerir mais fibras. Fibras solúveis, fibras insolúveis, né? Muitas vezes nós vemos produtos alimentícios tidos como integrais, mas mesmo eles não têm ali as fibras integrais como nós precisamos. A gente precisa achar isso aonde? Nas verduras, nos legumes, nas frutas, em alimentos de verdade, para a gente obter as fibras que o intestino precisa para ter a mobilidade e para produzir substâncias como hormônios. E por último, atividade física aeróbia. Não se pode ter uma saúde da mobilidade do intestino, melhor dizendo, sem boa injeção de água, sem boa injeção de fibras, sem atividade física aeróbia, como por exemplo a caminhada. A partir daí, se o seu intestino ainda é preso, procure ajuda profissional. Mas até esse ponto, se falta um desses pezinhos, faça primeiro para você ter mobilidade. E a partir dessa mobilidade, realmente fazer coisas que vão aumentar a qualidade e saúde do seu intestino. Nós temos no intestino bactérias boas e bactérias ruins. Como é que você mantém animais e insetos por perto? Quando você põe os alimentos adequados para aqueles insetos. Se você mantiver restos de comidas, detritos de alimentos, vai juntar ratos, baratas e moscas. Esses são alimentos deles. Mas se você colocar ali outros tipos de alimentos, eles não vão vir. Então, por que é que nós temos, em maior parte, a maior parte da população, temos bactérias ruins no nosso intestino? Porque nós estamos ingerindo, nos alimentando de muito mal, de produtos alimentícios que alimentam esse tipo de bactéria. Quando a gente se alimenta corretamente, verduras, legumes, frutas, nós estamos nutrindo as boas bactérias. E aí, eis o chamado equilíbrio da microbiota intestinal para termos mais saúde intestinal. Pessoal, é isso aí. Ramon, olha, está lá nas redes sociais do Ramon de Assis. Acessa lá, está aqui no Rodapé para vocês acompanhar. Todos esses temas que ele aborda conosco, está lá. Ele pode explicar, você pode conversar, enfim, pode interagir com ele também nas redes sociais. E eu quero convidar você para ligar no consultório, agendar um horário, iniciar esse 2023 de verdade, cuidando muito bem da sua saúde, com a naturopatia, essa ciência natural que está fazendo a diferença na vida das pessoas, não é isso? Ah, com certeza. E te agradeço a oportunidade de estar levando um conhecimento que a gente julga ser essencial para a nossa saúde.